A CIDADE NO BRASIL Infidelidade perigosa Meu bem, fecha a porta. Agora a mamãe vai ficar sozinha com o Steve. Mamãe! Você ouviu sua mãe? Fecha a porta. Querido, obedece o Steve. Fecha a porta agora. O Bingo ficou preso na ratoeira. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, deixa que eu pego. Vem aqui, rapaz. Vem logo! Isso eu tô falando de uma reforminha básica. Nada demais, só os armários da cozinha, talvez dá uma atualizada que nem o resto da casa. E quanto vai custar essa reforminha? Ah, eu não sei. Eu ainda não pesquisei. Talvez uns três mil por aí. Três mil? Ah, qual é, Laura? Você sabe que vai custar muito mais do que três mil. Escuta, eu adoraria ter uma cozinha nova também, mas no momento a gente não tá podendo desperdiçar. Jimmy, você tá tomando cuidado aí, né? Bom, pode-se dizer que esse barco foi um desperdício de dinheiro. Vive quebrando alguma coisa. Ele só suga dinheiro, é sério. Jimmy, largue esse canivete e venha aqui, por favor. Já tá quase na hora de ir. Para de ser tão superprotetora. Ele é muito novo pra ter isso. Desencana um pouco. Opa, espera aí. Desculpa, eu... Eu só... Eu tenho que atender. Espera aí. Renan, oi? Não, 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 não. Me conta tudo. Sei. Opa! Prontinho. Obrigada. Valeu. Opa, é pesada mesmo. Ah, tranquilo. É, tá ótimo. Tá bom. Me liga daqui a pouco. Você é demais. Obrigado. Guarda isso pra mim, eu quero ler quando chegar em casa. Incêndio criminoso, sem suspeitos. Ainda não tem nenhum suspeito? Que estranho. E como tá a Hannah, era ela, né? Não começa de novo. Ela é minha assistente. É isso que ela faz. Me liga. E você fala pra sua assistente e me conta tudo? Ai! Ai, meu Deus. Jimmy! 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 Jimmy, olha pra mim. Você tá bem? Você tá bem? Acabou. Onde é que dói? Minha perna. Ele foi pra debaixo da doca. Poderia ter sido bem pior. Ele sabe nadar? Não, ele não sabe. Ele cortou o dedo com a porcaria do canivete. Foi só um arranhão. Ah, meu amor. Olha, muito obrigada. É, docas não são um lugar muito bom pras crianças brincarem. É, eu concordo. Consegue levantar, Midon? Vamos. Vem, vem. Vamos lá. Valeu de novo. Aliás, meu nome é Greg. Elliot. E você? Eu não sei o seu nome. É Laura. Laura. E esse é o Jimmy. E aí, Jimmy? Vambora? Você deu um susto na gente, hein, rapaz? Vamos secar você. Vem. Beleza, joguem. Charlie, não monopoliza. Opa. Tá legal. Ele é gato. E você é casada. Sim, somos, mas temos fogo ainda. Nossa, aquele corpo. O que eu não faria por um pedacinho? Ah, qual é? Não vai falar que não ficaria com ele. Eu não ficaria. É claro que não. Eu ficaria com certeza. Então, é... Qual é a dele? Ah, eu não sei. Eu não falei muito com ele. É. Eu só sei que ele salvou meu filho e o Greg chamou ele para jantar. Estamos fofocando de quem agora? Ai, troca, Bill. Que susto. Escuta, você está pensando em voltar a fazer jantar? Ou o vinho vai ser o aperitivo? Tá, eu estou indo, meu vinho. Ótimo, porque eu estou com fome. Tá. Que bom. Oi, Laura. Oi, Bill. Ai, eu odeio quando ele fica me espiando. Tá, Charlie, vem. Tá na hora de jantar. Ai, se os nossos maridos seguissem uma dieta e malhassem de vez. De vez em quando, talvez eles pudessem ser daquele jeito. Vai por mim. Eu seria uma esposa bem mais atenciosa. Beleza, amigão? Vamos. Até mais, Mira. É, meu amigo deve ser muito bom, não é? Ah, Hannah, você salvou a minha vida. Tá bom. Não, eu agradeço muito. Sim, sim, você é demais. Tá bom. Tá, pode deixar. Isso é bem bonito. Ai, obrigada. É ótimo. Eu aviso você, sim. Foi você que pintou? Tá bom. Não, eu agradeço muito. Ah. E você vende? Ok. Eu vendia quando tinha um estúdio, mas... O Greg transformou numa oficina há alguns anos. Ah. Nossa, que pena. Ah, você é demais. Muito obrigado, hein, linda. Tá bom, tchau. Era a assistente dele no telefone? Sim. É, espero que esteja com fome. Eu tô. E o carinha, dormiu? Ele apagou. Perfeito. Olha, vocês têm um filho muito legal. Ah, obrigada. Ele fez sete anos no mês passado. Ah, não, não, essa não, meu bem. Essa é a nossa garrafa de aniversário. Pega o Merlot do lado dela. Vamos fazer dez anos de casados. Ah, meus parabéns. Obrigada. É, beleza, tô com fome. Vamos comer. Né? Então, um empreiteiro que veleja. Gostei dessa combinação. Ah, é? Claro, sempre gosto de conhecer quem veleja. E um empreiteiro... Ah, não, lá vem. A Laura tá querendo armários novos e dar uma recauchotada na cozinha, digamos assim. E eu fico falando pro Greg parar de resistir porque seria um trabalho bem simples. O que você acha? Acho que tá certa quando diz que seria bem simples. A coisa fica cara quando a gente começa a derrubar paredes. Elliot, amigão, você não tá me ajudando aqui. Foi mal. Eu tô com tempo pra pegar um trabalho e... Eu poderia dar um desconto de amigo pra vocês. É verdade? Juro. Seria ótimo. Passa um orçamento pra Laura e a gente vê o que faz depois. Tá? Um brinde à minha cozinha nova. Armários, coisa simples, coisa simples. Quase nada. O que foi? Tudo bem? Tá, é... Tudo bem. E? Tá bom, tá bom. Amor. Acho que hoje eu não tô afim. Dá pra ser amanhã? Desculpa. Eu entendo. Tá bom, boa noite. Ai, boa noite. Ai, eu tô morta de inveja. Eu sei, eu vou ter uma cozinha nova. Não, não com a sua cozinha nova. Eu tô falando de você passar o verão com o senhor sexy. E aí, ele é casado? Ai, acho que não. Não tem aliança. Ah, tem namorada? Ai, não sei. Ai, eu vou ter que ficar com ele. Sabe viver toda a fantasia da mãe classe média, se é que me entende. Sério, você tá assistindo muita reprise de Sex and the City. Ah, fala sério, ele vai tá todo suado e martelando coisas. Ai, eu vou ter que aparecer sem avisar. Assim, casualmente, com a minha camisola preta, vou pedir uma xícara de açúcar emprestada. Claro que você vai estar fora. Será que consegue fazer isso pra sua amiga, velha e carente? Mira, você é doida. Tá me dando maior calor só de pensar. Servete? Tá. Você tem medo do Puddy? Tá bom, olha, mais cinco minutos e chega de tablet por hoje. Tá bom, mãe. Oi. Oi. Vem cá, senta aqui. Tá bom. Nossa. É. Eu tô pensando no seguinte. A gente tira a dispensa e abre essa área. Coloca uma decoração anos 70 descolada em cima e sobe os armários pra criar mais espaço. E daí, vem aqui. Eu acho que vai dar pra gente construir uma ilha novinha. Sei lá, dá pra colocar um cooktop em cima ou a pia. Tudo isso tá lindo. Então tá. Ah, e não se preocupa que eu vou manter o orçamento. Enfim, eu achei que você merecia umas coisinhas a mais. Valeu. Tá. Tá bom, olha, eu vou tomar um banho. Tá. Mas eu já volto, tá? Tá bom. Legal. 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 Olá? Angélica, é aberto agora. Felicidade. Que beleza. Ah, o que você está fazendo aqui? Eu sempre quis uma cozinha toda branca. Legal. Essas são umas ideias que eu tive em relação às tonalidades e cores. Talvez não sejam boas, mas... Não, não. Suas escolhas são perfeitas. Sinceramente, você leva jeito para a design, Laura. Obrigada. O que é isso? Ah, fecha os olhos. Os olhos? Vai, confia em mim. Prometo que não vou te machucar. Chupa? Como é que é? Vai, é fresco e orgânico. Bom, não é? Aí. É? Tá bom. Agora? Fecha os olhos de novo. Por favor. Tá bom. Tá bom. Morte. Delícia, né? Derrete na boca. Que gostoso. Sério, é muito bom. É da... Elise. Uma padaria na cidade vizinha, minha preferida. Você não falou que era de outra cidade? Ah, eu sou. Mas, é... Eu e minha mãe íamos lá quando a gente estava na cidade. O meu tio mora aqui perto. E onde sua mãe mora agora? Ela ainda vem pra cá? Ah, não. São próximos? Muito. É. Ahn... Ela teve maridos infiéis e... Eu quem fiquei cuidando dela. Daí... Sim. Bom, acho melhor a gente arrumar isso aqui e voltar pra sua casa. Ah, sim. É, claro. O Jimmy já deve estar chegando da aula. Vamos. Oi. Oi. É Elliot, né? É. Posso te ajudar com alguma coisa? Ah, então... Eu não sei... Talvez. Eu sou a Mira. Amiga da Laura. A gente se conheceu outro dia no quintal. Eu sou vizinha. Ah, claro, claro, claro. Ela... Tá no escritório. Ah, ótimo. Ah, então Elliot, de onde você é? De uma ilhazinha aqui perto. Qual ilha? Tento. Eu não acredito. Então minha irmã mora lá. Você vai sempre lá? Não. Jura? Mas por que não? Lá é tão bonito. Não tem mais nada lá pra mim. Sério? Ela não tá te enchendo de perguntas, tá? Ah, gente. Só tá se conhecendo. Ela tá só medindo o meu martelo. Você tá de olho em mim. Quem me der é brincadeira. Então, você tem namorada? Elliot, você é comprometido ou alguma coisa assim? Ela é assim com todo mundo, eu juro. Ah, como é? Ele é seu empreiteiro. Eu sou sua melhor amiga. Não é legal que a gente se conheça? É? É. É. Ah, não. Sem namorada. Uau! Não tem namorada, não acredito. Bom, eu ando de olho numa moça. Ah, que emocionante. Ela é uma garota de sorte. Tchau, meninas. Se jura? Ai, meu Deus! Isso é doida. É, ele é... Uau! É, assim. É, ele falou que ficaria em reunião até tarde com a Hannah. Acho que esse é o nome dela, né? É, assistente dele. É, você falou. É, não tô vendo nenhum estrago aparente, mas... Acho que você vai precisar de um novo. Droga. Acabamos de comprar essas capas também. Eu vou ter que entrar lá pra ver se ninguém tentou invadir. Tá, tá. Me chama quando terminar, só vou guardar minhas ferramentas. Beleza. Tchau. 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 Laura. Ei. Ei, o que foi? Nada, nada. Vamos embora, vem. Calma, peraí. Não parece que não foi nada. O que foi, Laura? Pode confiar em mim. Nossa, eu sou tão ingênua. Eu deveria saber. Não tô entendendo. Eu encontrei isso aqui, dentro do barco. E você acha que é a da Hannah? Viu? Você também acha, né? Ele tá tendo um caso com ela, não tá? Eu, é... Eu não sei dizer. Mas já disse. O que tá fazendo, Laura? Ela tá cadastrada num site de relacionamento. Se chama... Ai, droga, eu não lembro. É. Lindos, jovens e solteiros? Esse mesmo. Roxa. Calcinha roxa. Isso tudo é tão nojento. Ei, ei. Você quer tomar um chá no meu barco? Tá, valeu, Mira. Tá bom. Eu chego pro jantar. Valeu, tchau. O Jimmy tá bem? Tá. Obrigada. De nada. Ele vai ficar... Na casa dela, brincando mais um pouco. Eu só preciso de um tempo pra processar tudo isso. Sei. Ele adora brincar com o filho da Mira e eles são filhos únicos, então eles se dão bem. Eu também sou filho único. Eu sempre quis ter um irmão. Eu sempre achei que eu teria mais filhos. Mas o Greg não quer. Não? Quando a gente se conheceu, ele queria, mas... Sei lá por que nossas ideias mudaram. Acho que tudo mudou agora. Desculpa, desculpa. Eu... Eu tô em choque. Escuta. Acredita que tudo acontece por uma razão? Que quando uma porta se fecha, a outra se abre? Acho que acredito. Eu também. O Greg te traiu. E te magoou muito, mas você tem que ser melhor que ele. Você tem que ficar acima dessas ações dolorosas dele. Só precisa fechar essa porta, trancar, dar meia volta e ir em direção ao que tá à sua frente. Você é tão linda, Laura. Obrigada, Eliud. É melhor eu ir embora. É. Tá. Tá bom. E aí. E aí. Afriou aqui. Obrigada. Tá. Salve, Eliud. Tchau, Laura. Mamãe. Onde você estava hoje? No trabalho. Com a Hannah? Não, eu... Enfim, a gente... A gente trabalhou até tarde e ela tá tão envolvida nesse caso que eu... Eu fiz ela ficar... Você fez ela ficar... É, pra fazer... Anotações. Sei. Anotações. Tá bom. Vem cá. Não quero. Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A OLINHA E ACABOU DE ACHAR UM SUTILIAN ROSA No BARCO DELES Era DO TAMANI PEQUEENO OBVIAMENTE NÃO ERA DA BAVILA ROLLECADA DE OJEM DIA É Eu Achei Uma CALCINHA ROXA NO NOÇO QUÊ? Ah, você tá brincando, adolescentes desgraçados. Achei que tinham entrado no barco, a porta tava aberta. É, adolescentes, né? Ei, então, o que foi? Tem alguma coisa te incomodando? Não há nada. Sério. Certeza? Tem. Ah, eu te amo tanto, meu amor. Chuta. Boa. Boa. Oi, Elliot. Oi. Belo chute. A gente deveria bater uma bola a qualquer hora. Ah, é? Você joga? Eu sou muito boa com bolas. Não é, Laura? Eu não sei. Tchau, Mira. Tá bom, divirtam-se. Até mais. Você viu, mãe? O Elliot me ensinou a fazer um passe. Ah, que coisa boa, querido. É, a gente tá criando uma conexão. Ah. Oh, amigão. O seu pai não joga com você? Não, ele não curte muito isso. Sei. Ele tá sempre muito ocupado velejando e trabalhando, né? Não deve passar muito tempo com você. É, acho que não. É. Bom, agora pode contar comigo. Eu gosto de passar tempo com você, sabia? Quer ver uma coisa? Tadá. É nosso segredo, tá bom? Beleza. Tão com cara de que fizeram arte. O Elliot é demais, mãe. Ah, ele é? É, né? Fazer o quê? Esse carinha tem bom gosto. Ei, Jamie. Quer vir brincar um pouco aqui em casa? Posso ir, mãe? Claro, vai lá. Vem, amigão. Até mais, rapaz. Obrigada por cuidar dele. Não é seu trabalho. Fiquei surpreso que o Greg deixou ele aqui com você. Bom, alguns pais são diferentes de outros. É. Mas o Greg é um ótimo pai. Ele só fica sem tempo, às vezes. Entendi. Olha, eu tenho que falar uma coisa pra você. Ah, você tem, é? É... É sobre isso, na verdade. Então, vamos conversar. E aí? Sobre o que você queria conversar? É... Acho que temos que parar com isso. Mas por quê? Agora que a gente tá chegando em algum lugar? Eu sou casada. Tá, mas não precisa ser. O Greg nunca tá aqui, ou tá? Pra mim, ele tá sempre velejando ou trabalhando. Ele não te respeita, Laura. Ele não entende o tesouro que ele tem. Uma mulher como você merece ser colocada num pedestal. Não no último lugar da lista de um homem. O Greg me trata bem, de verdade. Acho que eu tava errada sobre a Hannah e eu só tenho que conversar com ele e resolver tudo. Mas tudo isso parece. Tão coisa do destino, não parece? Eu e o Jimmy. Eu e você. Tudo se encaixa. Não, Elliot, você tá confundindo as coisas demais. O Greg e eu temos problemas, é claro. Mas tenho quase certeza de que ele é fiel. Não. E agora eu é que sou a infiel e eu não sou esse tipo de pessoa. Eu tô me sentindo péssima. Eu não consigo nem me olhar no espelho. Me beija. Não, não, não. Não podemos, não podemos. Não podemos. Não podemos. Por favor, para. Deixa tudo comigo, tá? Pode deixar comigo. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tudo se encaixa. Vem me encontrar. Eu tenho uma surpresa pra você, Elliot. O que que é isso? Pra você, meu amor. Feliz aniversário. Por favor, não. E meu aniversário é amanhã. Não, mas você nasceu no exterior, não foi? Então, tecnicamente, seu aniversário é hoje. Como você sabe onde eu nasci? Eu sei tudo sobre você, meu amor. Querida? Ah, você tá aí. Achei que tava lá dentro. E aí, cara? E aí? Flores. É. É que o Elliot trouxe pra mim de aniversário. É mesmo? Que surpresa legal. Bem gentil da sua parte, cara. E rosas amarelas. Suas preferidas. Andou bem. Bom, eu tenho que ir trabalhar. E nós dois temos que velejar qualquer dia, hein? É, temos mesmo. Eu também vou trabalhar. Te vejo lá dentro, Laura. Beleza, cara. Até mais. Olha só. É melhor você colocá-las na água, hein? Tá. Você não vai velejar com o meu marido. Você não vai fazer nada social com ele, tá? E não vai aceitar nenhum convite de nenhum tipo. Listen. I just thought it would be nice. Pra ele não suspeitar de nada, entendeu? Se você for deixar o Greg, tem que fazer tudo com calma. O quê? Eu não vou deixar o Greg, Elliot. Eu não posso mais fazer isso. Você não pode mais fazer isso? Você é um cara legal. Mas eu sou casada. Eu tenho uma família. E eu sinceramente achei que o Greg estava me traindo. Por isso eu fiquei com você, pra magoá-lo. E eu lamento por ter feito isso. Só que acabou. Você... Você não... Você não pode mais trabalhar pra gente. Tá bom? Você... Tem que ir... Embora. Eu posso ficar jogando no tablet? Claro. Tá lá em cima, no criado mudo. Ok. Mãe, o Elliot não veio hoje? Ah, meu bem. O Elliot não vai mais trabalhar pra gente, tá? Não vai? Não. Chega de Elliot. Vai lá mexer no seu tablet, tá? Ah... 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 Nenhuma mensagem. Ai, finalmente. Graças a Deus. Ai... Jamie, pode atender? É a Doris. Ela vai ficar de babá. Tá bom. Ah, desculpa o atraso. Ah, tudo bem. Que bom que você veio. E cadê o Bill e o Greg? Ah, eles foram na frente pro restaurante. Então eu pensei... Em ir com você. Tá bom, então. Surpresa! Feliz aniversário. Feliz aniversário, meu amor. Obrigada, amor. Surpresa? Fiquei sim. Conseguimos. Mandou bem. Mandou muito bem. Feliz aniversário. Ela não sabia. Ai, obrigada. Só um segundo. Parabéns, Laura. Ah, obrigada. Ai, meu Deus. Não, imagina como o Greg tava animado planejando essa festa. A gente até fez umas reuniões secretas de planejamento com todo mundo. Reuniões secretas de planejamento? Uhum. O Greg me fez trabalhar até tarde e três noites pra planejar isso. Sério, ele falou que você ficou toda irritada. Eu fiquei. Ficou sim. Isso me lembra porque eu não quero me casar. Não é? Não, seja tímido. Não seja tímido. Hannah, a moça que eu tava procurando. Hannah, esse é o Elliot. Elliot, essa é a Hannah. Oi. Muito prazer. O Greg falou muita coisa boa sobre você. Também ouvi falar muito de você, Hannah. Ah, é que você trabalha muito pro Greg. É verdade. Ela é a melhor assistente do mundo. Obrigada. E ele veleja, que nem eu. Ah, você veleja? Uhum. É. Ai, nossa, dá pra ver. Você também, cara? Eu tô... É, eu... Eu tô de boa. Podem me dar licença? Eu... Acho que vou pegar uma bebida. Ah, olha só. Eu também vou pegar outra bebida. Ah, eu também. Você viu aquilo? Vi. O Elliot não pega leve com as moças. Pois é. Pois é. Você gosta de construir casas? Não. Ah, achei que estivesse reformando a cozinha deles. É, é, eu tô. Beleza. Até. Valeu, gente. Até mais de bem, cara. Valeu. Ah, Elliot. Elliot? Oi. Você tá bem? Tô. Tô ótimo. Que bom. Eu acho que você precisa de outra bebida. É? É? Eu acho que sim. Tá, então deixa que eu pego pra você. Eu adoraria. Elliot. Elliot. Espera aí. Eu adoro a Laura, mas essa festa tá um saco. Eu tava querendo uma desculpa pra sair daqui. Você tem alguma por acaso? É, eu tenho sim. Você não falou muito hoje, né? Pensando bem, você anda... bem quieto ultimamente. Quer conversar? Olha, eu sei... quando eu tenho alguma coisa acontecendo. Eu achei uma calcinha no barco. E eu... enfiei na minha cabeça que era da Hannah. E daí... eu entrei naquele site que ela tem perfil e ela tava vestida com um igual. E aí eu fiz... uma besteira enorme. Tipo, uma besteira muito, muito, muito grande mesmo. Olha só, eu vou te interromper, tá bom? Escuta, eu sei que eu... nem sempre fui o melhor marido no passado. Mas eu tenho te visto com mais clareza ultimamente. E... eu sinto muito. Eu fui tão idiota com relação à reforma. Você tava certa, tá ótima e... que bom que estamos fazendo isso. Você não tá entendendo. Eu tenho o que te contar. Não fica se martirizando pelos erros, tá bom? Você... é maravilhosa. Você... é uma mãe incrível. uma esposa incrível. Eu tenho muita sorte de ter você. Tá com cara de quem precisa descansar. É, eu preciso. Eu te amo. Também te amo, Laura. Te amo muito. Eu preciso de você. Farei o que for preciso, Elliot. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Então... Gosta de sacanagem, gato? Forte. Gostei. 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 Vem cá. E aí? Você é... Do tipo o forte e calado? Gostei. Ai, meu Deus. Gostei. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá de brincadeira comigo? Isso é sério. Não vai funcionar mesmo? Nossa. Mas o que é isso? Isso é fim da Laura? Você é, né? Na festa você estava obcecado por ela. Ficava olhando só pra ela. Você é doido por acaso? Só um doido ficaria obcecado pela Laura. Morre! Amor? Eu tenho que ir. Tá bom. Eu te amo. Também te amo. Ah, o Jimmy tá brincando com o Charlie na Myra e no Bill. Ah, tá bom. Eu vou pra lá daqui a pouco. Escuta, como essa viagem acabar, nós dois temos que sair. Só nós dois. Num cruzeiro à noite. Fechado. Essa é a minha garota. Eu te amo. Eu te amo. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Para sempre, Laura e Elliot. Amor verdadeiro. Jimmy! O que aconteceu? O que aconteceu? Você estava na escada? Estava. Se machucou? Não, tá tudo bem, mãe. Eu só escorreguei e aí me assustei. Ai, Jimmy. Você sabe que não é pra brincar com essas coisas quando a mamãe não tá perto. O papai disse que você estava no Charlie. Mas é que o Elliot estava aqui e eu posso subir na escada quando eu tenho um adulto por perto. Cadê o Elliot? Cadê o Elliot? Eu não sei. Tá bom. Não se machucou? Não quebrou nada? Não, nada. Então tá. Vai lá ver TV, tá bom? Tá bom, mãe. Tá bom. É, Elliot. Tô aqui. Tá fazendo o quê? Só tô trabalhando, meu bem. Terminando nossa cozinha nova. Você já viu o galpão? Eu fiz o estúdio de arte dos seus sonhos. Eu só quero te fazer feliz. Você não percebe? Vai embora. Ei, vem cá. Não encosta em mim. Nem ouse encostar em mim. Eu quero que você vá embora agora, entendeu? Ô Laura, o que é que tá acontecendo? Eu nem sei o que te falar. Já disse que acabou tudo entre a gente, mas você não me escuta. Você não pode invadir minha casa. Tudo isso é demais. A minha mãe quer te conhecer. E eu achei que eu, você e o time pudéssemos ir como uma família. Não seria legal? Tá bom, já deu. Você tem que ir embora, tipo agora. Você é muito ingrata, Laura. Eu não quero saber de você terminar a casa ou ficar fazendo surpresa pra mim. Eu não fico mais à vontade com você vindo na minha casa. Entendeu? Não. Tira a mão de mim. Você e o Greg já eram, tá bom? Ele precisa entender isso. Eu amo o Greg. Eu cometi um erro. Se casando com ele. Não, ficando com você. Me solta. Eu te amo. Laura. Tá bom? Você me escolheu. E agora você é minha. Você tem que entender que eu não vou aceitar que seja diferente. Você tem que ir embora agora, senão eu vou chamar a polícia pra ver te prender. Chamar a polícia. Chamar a polícia. pra ver me prender. Se você tentar me machucar. Tentar me mandar embora. Eu vou contar tudo pra todo mundo. Você vai contar tudo pra todo mundo? Uhum. Jimmy. O Jimmy merece saber. Sobre eu e você. Mas não se preocupa. Não tem que ter vergonha. O Greg também deveria saber. Eu vou contar pra ele sobre nós. Sobre o que fez comigo. Ele vai entender. Porque ele sabe. Que você foi feita pra ficar comigo. Só comigo. Não costa em mim. Me solta. Você tá me machucando. Tá me machucando. O que você tá fazendo com a minha mãe? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, amor. Foi só um mal entendido. Vai ficar tudo bem. Anda, vamos lá pra dentro. Avaliação de empreiteiros Precisou de orientação. Recomendo ele. Fiz um ótimo trabalho. Que? Cuidado. Não contrate. Vai destruir sua vida. É perigoso. Danton Island Lounge. Danton Island Lounge. Vossa ajuda. Ah, desculpa. Não sabia que trabalhava aqui. Há 37 anos. Eu tenho uma pergunta estranha. Eu tenho uma pergunta estranha. Sempre gostei de perguntas estranhas. Diga. Eu tô procurando uma pessoa que usou sua internet aqui. Você tem o nome? Não tenho. Muita gente usa minha internet. Não tem serviço lá em cima. Então, felizmente pra mim, sou o mais próximo da Marina. Mas se você não tem o nome, não posso te ajudar. É. Florzinha roxa, quer dizer alguma coisa pra você? Disse florzinha roxa? A única florzinha que eu conheço é Winnie Hamill. E ela vem aqui praticamente todo dia de manhã. Onde posso encontrá-la? Subindo a rua perto da Grinsley Street. Casa azul. Bem alta. Obrigada. Mas não vai dizer pra ela que eu a chamei de florzinha, hein? Pode deixar? Valeu. Não vai dizer pra ela que eu a chamei de florzinha. Oi. Posso ajudar? Eu tô procurando por Winnie Hamill. Por quê? Você é Winnie? Eu sou a Laura. Eu vim do continente. O que você quer? Isso vai parecer estranho, mas... Você é a florzinha roxa? Escreveu na internet sobre um empreiteiro chamado Elliot? Eu tenho que... Ah, por favor. Não, olha, eu tenho muito o que saber. Não, eu não quero mais problema. Por favor, me deixa em paz. O que ele fez pra você? Por favor. Eu preciso muito, muito saber. Olha, eu quase perdi tudo por causa dele. Meu casamento. Minha família. Ele... Ele é maluco. Quem tá aí, Winnie? Olha, eu não posso falar sobre isso, mas é só ver o que ele fez com a própria mãe, tá bom? É só isso que tem que saber. Com a própria mãe? O que ele fez? O Elliot é... Você falou o Elliot! Por favor, me deixe em paz. Droga! Qual é? O que é que aconteceu? Liga pra emergência, pra emergência. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Uma garota de vinte e poucos anos foi encontrada morta na marina local. Nossas fontes confirmaram que a polícia considera um homicídio. Um porta-voz da polícia disse acreditar que ela seja a Hannah Jopkins, da MAC. Ai, caramba! Essa aí não é a polícia? É, assistente do Greg, esse é o nome dela. Ela estava na festa que a gente deu pra Laura. Não, não, não. Eu cuido disso. É. É, eu conheço o cara do clube lá. Não, eu reservei a hora da partida. Vai ser às três e meia na quinta-feira. Será que o Greg tá sabendo? A gente deve ligar pra ele. Me dá seu telefone, eu vou ligar pra ele agora. É, acho que se você tá vindo do escritório, É, só um segundo. Olha, o Bill tá me ligando na outra linha. Tá. Tudo bem, pode ser. É, a gente se encontra lá às duas e quinze na quinta. Beleza? Valeu. Não atende. Olá. Breg, é você? Breg, é você? Breg, é você? Breg, é você? O que é isso? Breg, é você? Eu nunca vou deixar você tirar ela de mim de novo! Eu não sei se ela estava saindo com alguém. Ah, desculpa, como é que é? Não me faz repetir. Ai, caramba! Teve, tipo, no passado? Foram duas vezes e acabou. E o Breg nem sonha. Olha, eu sei que a culpa é minha por ter me envolvido com ele, mas... Depois que aconteceu a primeira vez, eu sabia que tinha sido um erro porque ele ficou agressivo comigo. Bem esquisito e obsessivo. Ele fala que é meu marido e sabe de coisas sobre mim, como se tivesse me investigado. Tá legal, isso é muito estranho. Pois é, e o mais estranho foi que eu conheci uma mulher que morre de medo dele. Disse que ele acabou com a vida dela. Oi, amor. Ela escreveu sobre o Elliot na internet e ela é de Danton Island. Espera, Danton Island? É de lá que ele é, ele falou isso. É, eu sei. É como se ele estivesse me ameaçando. Olha só, a amiga tem que tomar cuidado. Esse cara é muito, muito perigoso. Toma cuidado. Que coisa. Delize. Oi, posso ajudar? Oi, pode. Eu vou querer um chá de camomila. É pra já. Primeira vez aqui? É, é sim, como percebeu. As pessoas não vêm pelo chá. Elas vêm pela minha comida. Então, você quer um canole? Prefiro um muffin. Tá bom. Cranberry e laranja? É meu mural de histórias. Conhece o Elliot? Ele sempre vinha aqui com a mãe dele quando era criança. Uma pena ele ter dado tanto trabalho pra ela. Era uma criança bem peculiar. Peculiar como? Peculiar como? Ele era muito grudado. Ele era muito grudado nela. Não largava dela, sabe? Até o fim. O fim. O incêndio em Danton Island. A senhora diz aquele incêndio que saiu no jornal que não descobriram a causa? É. Então, a Estela casou de novo com um homem ótimo e eles construíram uma casa linda em Danton Island. E, de repente, ela e o marido morreram num incêndio na casa. Ai, meu Deus. Foi mesmo uma pena. Sério. O Elliot nunca teve a chance de fazer as pazes com a mãe. Parecia que tudo estava bem. Ele conseguiu um emprego trabalhando numa casa em algum lugar. E daí começou o problema. Ele foi demitido do emprego. A Estela teve que cuidar dele de novo, mas o marido novo dela não gostou. Enfim, que homem adulto quer outro homem adulto em casa? Olha só. Eu tenho que ir embora. Me desculpe. Eu... Muito obrigada e... Eu volto outra hora. Obrigada. A senhora ouviu recentemente? Oh, sim, sim. Eu vi. Tem isso também. Ele tem vindo aqui bastante ultimamente. Ontem à noite, inclusive. Veio pegar um canole pra noiva dele. Pra noiva dele? É. Ele disse que vai se casar com uma artista viúva. Uma moça simpática que mora na cidade vizinha. Ele também disse que vai ganhar um enteado. Olha, pra ser sincera, ele parecia muito bem mesmo. Bem diferente de como ficou depois da morte da mãe. Talvez eu tenha falado demais. Mira. Eu tô indo buscar o Jamie agora, mas... Se você vir o Elliot perto da casa, me liga na hora, tá? Ou melhor, liga pra polícia. Ai, meu Deus. Droga. Oi, você ligou pro Greg. Desculpa não atender. Deixe seu recado e eu retorno. Greg. Eu te amo. Eu te amo muito. Se receber isso, por favor. Por favor, liga pra mim. Ai, filho. Graças a Deus o papai chegou. E parece que ele fez a janta. Parece mesmo. Vai lá em cima, lavar suas mãos, tá bom? Amor. Amor. Amor, por que você não me ligou? Eu fiquei tão preocupada. Deve ter me ligado. Por quê? Escuta. Eu sei que a gente teve uns mal entendidos. E eu quero... pedir desculpa. Quer um pouco de vinho? Tá bem envelhecido. É a nossa garrafa de aniversário. Toma. Eu quero que vá embora. Laura. Você. É a coisa mais preciosa do mundo todo pra mim, tá bom? Eu sonho com você dia... e noite. Então por que... você tá tão... nervosa? Achei que ficaria feliz. Por que eu ficaria feliz? Cadê eu, Greg? Eu dei um jeito neles. Deu um jeito neles? Em quem você deu um jeito? Cadê o Greg? É sempre... esse... Greg. Você tá com fome? Mamãe? Fica em cima. Não desce, filho. Cadê o Greg? Para de falar do Greg! Não. Eu sou que nem ela, né? Você tá falando da sua mãe. Eu sou que nem a sua mãe? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com a sua mãe? Para! Não fala da minha mãe! Ela morreu num incêndio. Como o incêndio começou? Como começou? Como começou? Acho que tá na hora de te ensinar uma lição, Laura. Se você não quer me tratar com o mesmo amor e respeito que eu te trato, você precisa aprender uma lição. Você não acha? Não, por favor, não. Agora, falando sério, eu ia mesmo escolher ele em vez de mim? Não. Eu não vou deixar você fazer isso de novo. Laura, eu já fiz muita coisa pra você. Mamãe. Vai pro seu quarto, Jimmy! Ele fez xixi. Eu vou ter que trocar ele. Ele tá com medo. Tá com fome, amigão? Por que não janta com a gente? O que você acha, hein? Vem cá! Não! Ah, não! Acho que sua mãe precisa de disciplina, Jimmy! Anda, louco! Vem! Anda! Levanta! Vem aqui, Jimmy! A mamãe precisa de disciplina! E aí, aprendeu sua lição? Aprendi. Aprendi, eu juro. Eu não quero te machucar, Laura. Mas você fica fugindo de mim. Desrespeitando o que a gente tem. Me desculpa. Eu não devia ter feito isso. Eu quero que a gente seja uma família. Quero que seja meu marido. Eu quero que a gente seja um casal. Um casal? Pode confiar em mim. Eu te amo. Agora eu entendi. Lembra daquele cobertor que me emprestou? Lembra. Eu guardei. Eu queria deixá-lo perto de mim para te sentir sempre perto. Você é sempre tão romântico. Elliot, você é sempre tão gentil. porque eu sou um bom marido e parceiro. Diferente daqueles outros homens. Exatamente. Sabe como tratar uma mulher? É, eu sei. Por favor. Me desamarra. Eu amo você. Também te amo. Cadê o Jimmy? Mamãe! Ai, meu Deus! Tudo bem, amor. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem, tá? Tio, eu não estou falando. Ele ainda nem terminou de jantar. Jimmy, querido. Vamos fazer o que o Elliot está pedindo. Pode comer. Você viu? Ele é um bom menino. Ele é um ótimo menino. Vinho? Claro, sim. Eu aceito o vinho. Eles estão te vendo, mãe. Acena, mãe. Acena! Sai da janela. Eu... Sai! Eu... Eu só estava olhando. Eu mandei sair da janela agora. Anda logo. Lá pra cima. Todo mundo lá pra cima. Vai. Todo mundo pra cima. Agora. Salta ele. Vai, vai, vai. Ei. Vem cá, amigão. O que vai fazer com ele? Vem. Vem comigo, tá bom? O que vai fazer com ele? Mamãe e papai precisam de privacidade. Você vai ficar um pouquinho aqui, tá bom? Isso. Oi. Vem cá. O que foi, hein? se você não me quer mais? Não. É claro que eu quero você. Tá. Tá, tá bom. Mamãe? Tá tudo bem, amor. Tá tudo bem. A mamãe tá bem. Mamãe? A mamãe tá bem. Querido, tá com a porta. Mamãe vai ficar sozinha com o Steve agora. Vamos, filho. Tudo bem. Abaixa. Me escuta. Eu quero que você corra pra casa da Mirra do Bill. Tá? Olha. Corre até a casa da Mirra do Bill e fala pra eles que eu preciso de ajuda. Entendeu? Você vai ficar bem. Vai dar tudo certo. Não esquece de continuar correndo, tá bom? Não para de correr. Corre! 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 Tchau, tchau. Tchau. Laura! Greg! 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 Greg, você está aqui? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, Greg! Greg! Greg, você está me ouvindo? Greg! Oh, meu Deus! Meu amor, você está bem? Vem! Vamos sair daqui. Pronto. Tá bom. O que foi? Minha perna. Eu acho que está quebrada. Eu não consigo andar. Tá bom. Olha, tudo bem. Eu vou chamar ajuda, tá? Tá bom. Cuidado, tá? Tá. Vai ficar tudo bem. Socorro. 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 É Laura Halpern para a guarda-coceira. Estão ouvindo? Ai, não. Ai, não. Ai, não. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Laura. É Laura. Amor! Volta aqui! Laura! 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 Vem aqui! Vem aqui! Você não entendeu Você é minha Não? Não é não Não é não Não é não Ae, agora sim, mandou bem, cara Quer de novo? Beleza Confeitaria de Lise Oi Vi que achou meu lanchinho Seu lanchinho? É, eu conheci uma senhora muito legal Na marina e ela me indicou uma padaria maravilhosa E eles Eles fazem o melhor canole Tá, eu sei que eu tô de dieta, mas às vezes A gente ir pra passeia Hum 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 Amém. 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 Amém.